Se você perguntar a alguém para definir o amor, ela poderia até responder, algumas pessoas até responderiam certo. Muita gente pensa a respeito do que é o amor, do que é fé e do que é esperança, mas o mundo não compreende o que é graça. Todas as religiões do mundo dependem de um Deus que perdoe os seus pecados em troca de alguma retribuição. Mas somente em Cristo a graça. Graça é definida como favor imerecido da parte de Deus. A graça de Deus nos certa como o ar que respiramos e nós dependemos dela tanto quanto do próprio ar. Às vezes parece que quanto mais precisamos, mais difícil fica de achar. Porque estamos procurando em lugares errados. Procuramos por isso no dinheiro, no sucesso profissional e em um dia de sol. Graça, embora muitas vezes é experimentada quando a conta do banco está vazia, quando os amigos estão escassos e ao ver a chuva caindo, difícil. Graça não é apenas o momento na vida dos que aceitam a Jesus e são libertos dos seus pecados. Mas Deus continua derramando dia após dia a sua graça sobre nós. Estamos aqui para experimentar esta imensa graça. Está tudo à nossa volta. Um cego poderia ver isso. Tudo que ele teria que fazer é abrir os olhos. Abre os olhos do meu coração, o meu ser, 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 o meu ser. O meu ser, o meu ser, o meu ser, o meu ser, o meu ser. O meu ser, 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 o meu ser. O meu ser, 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 o meu ser. O meu ser, 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 o meu ser. O meu ser, 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 o meu ser. Abra os olhos do meu ser Olhos do meu coração Eu quero o meu Eu quero o meu Abra os olhos do meu ser Olhos do meu coração Eu quero o meu Eu quero o meu Abra os olhos do meu ser Eu quero o meu Eu quero o meu Amém. 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 Corre o meu coração, eu quero ver-lo, eu quero ver-lo. Amém.